Oi pessoal, eu sou a Liane. Oi, eu sou a Jéssica. Nós somos em Diretas do Bem. Domingo, dia 21, acaba o horário de verão. E nesse dia, as pessoas ganham uma hora a mais, porque a gente tem que atrasar o relógio. Porque parece ser meio que viaja no tempo. Pode encardar. Pronto, na sua vida, uma hora. Por um Mundo Mais Doce, a gente aceitou o convite de açúcar reunião para ser embaixadora do movimento Doce Hora, que vai transformar essa hora a mais do dia 21 numa hora especial. Então, na verdade, é um movimento de você pegar essa hora aí do horário de verão que a gente vai ganhar de presente e fazer alguma coisa legal, alguma coisa do bem e compartilhar um momento gostoso, às vezes, alguma coisa que você não tem muito tempo de fazer normalmente. E aí, para comemorar, vai ter um evento muito legal na Paulista. E nós somos convidados para você estar nesse vídeo. Nessa sessão especial, a gente vai estar distribuindo nossos livros, de graça, com autógrafo e muito carinho para vocês, para quem passar por lá. Então, a gente vai estar lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Vai estar rolando várias atividades. A gente quer muito ver vocês lá e é uma ação muito, muito fofa. Então, aproveita que a Paulista vai estar fechada, que você vai poder andar de bicicleta, vai poder levar o cachorro para passear e passa lá para o Brasil. Vai ter free lunch, gente. Vai ter abraços pratos, vai ter rede para você descansar. A gente está esperando vocês. É uma iniciativa super legal do Alion, que quer deixar o Dia das Pessoas mais doce, mais leve. E que tem tudo a ver com a gente, né? É isso que a gente faz todos os dias. Se você nunca foi na Paulista, no domingo, vale muito a pena. É muito gostoso. Eu fui lá no outro dia, eu nunca tinha ido. Eu fiquei apaixonada, assim, com as pessoas deitadas no chão, assim, com a canga, sabe? É muito gostoso. Então, aproveita para conhecer, se você não conhece, e vê a gente. Quem quiser saber mais sobre a doce ou a união, pode olhar esse vídeo aqui, ó. Tchau, que maravilhoso. Lá tem uma história muito bonitinha e conta mais ou menos qual é a ideia para separar esse vídeo. E a gente estava dizendo, por um mundo mais doce, o que você faria com uma hora a mais no seu dia? Ai, eu faria tanta coisa. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é cozinhar. Então, eu gostaria de fazer um bolo para os meus amigos, chamar os amigos para vir em casa. Eu gosto muito de ficar na cozinha. Eu venho, eu aceito. Vem, tem bolo. Eu acho que eu ensinaria alguém alguma coisa que eu sei e pediria ajuda também. Por exemplo, eu não sei jogar videogame. Eu sou a pior pessoa do mundo que joga aqui no videogame. Se for em primeira pessoa, então, eu nunca sei para que lado eu tenho que mexer o controle. Aí eu super trocaria. Assim, você ensina a jogar videogame, eu te ensina a tocar um pouquinho de violão. Eu acho uma boa. Eu sempre quis aprender, nunca deu certo. Eu tentei uns vídeos no YouTube, mas ficou tudo muito ruim. Então, tem outra coisa que a gente gosta muito de fazer também, que é preparar playlists. Eu acho que você parar uma hora para preparar várias playlists e deixar lá para quando você estiver sentindo mal ou quando você estiver precisando, também é uma boa, uma ótima. Então, se você está meio downers, você põe a playlist e você já começa a sacudir, sabe, os ombrinhos na cadeira, assim, é muito gostoso. Uma coisa também que eu acho legal é ajudar alguém no trabalho. Ou até a edição de casa, enfim, você ajudar outras pessoas no seu dia a dia, assim, no seu trabalho. Porque às vezes a gente sente falta, né, de ter alguém ali dando opinião, ajudando a gente a resolver as coisas. Eu sinto falta da minha irmã quando ela fazer a edição de casa, pois não vai ser que não mais. Tem aquele livro que a gente adorou ler e, de repente, para para, olha, separar para ter leio os livros que a gente gostou mais e fazer uma dedicatória especial e dar para os amigos que a gente gostou, para compartilhar as leituras, que eu acho que é importante. Eu, sinceramente, sou a louca colecionadora de livros. Eu sou muito ciumenta por ver os livros, então eu não costumo dar o livro que eu li. Eu tenho os meus grifos, as minhas anotações e aí o que eu faço, geralmente, quando eu gosto muito de alguém, eu compro o livro igual ao que eu gostei muito e eu passo os grifos no livro novo e dou para a pessoa. Ai, que amor, que bonitinho! Eu quero! Outra coisa também que eu faço bastante é meditar. Eu acho muito legal se todo mundo pudesse, assim, tirar uma hora do seu dia para aprender a meditar. Sério, faz muita diferença no dia, assim, você se sente mais leve. Eu acho que estou precisada. Sério, é muito legal. É muito bom. Eu me sinto, assim, uma nova pessoa, assim, dá um alívio no peito, assim, você sai e faz... Ai, é muito bom. Eu moro com os meus pais e a gente não passa o tempo junto. A gente passa o tempo com algumas coisas e tal, mas a gente não sente o que dá para trocar a carinha, assim. E toda vez que a gente sente e compartilha um pouquinho de amor é uma delícia, então eu acho que eu passaria mais tempo com os meus pais também. Eu acho isso legal. Eu também, eu não moro com os meus pais, então quando a gente se vê é sempre, sei lá, para resolver alguma coisa, sabe? Nunca é muito para sentar e conversar, então eu gostei. Ah, outra coisa. Como eu gosto de cozinhar, eu também gosto muito de fazer um café da manhã especial, assim, a minha refeição preferida do dia é o café da manhã. Então, acordar cedo, tomar um café, fazer, assim, panquetas e bolo e várias coisas. É uma das coisas que eu mais gosto. Então, se eu tivesse uma horinha do meu dia, com certeza ela ia ser para fazer um café da manhã bem gostoso. A minha horinha mais ia ser para dormir um pouco mais, mas a gente está junto ali na soneca café da manhã, para ver já bem. Eu acho que a gente podia separar essa hora também, eu queria preparar mais indiretas do bem para vocês. E vocês podem separar essa hora para mandar mais indiretas do bem para as pessoas que você ama. Então é aquela hora que você senta lá, tipo, vou espalhar amor agora. Que é aquela coisa de sentir saudade de um amigo, chamar para sair, mandar uma mensagem de carinho. Às vezes você não tem tempo de sair, mesmo com essa hora mais, vocês moram longe, mas você manda aquela mensagem para falar, olha, eu lembro de você, estou com saudade, precisa, eu estou aqui. Não custa nada a gente separar um tempinho que seja do nosso dia para mandar um oi saudades para aquele amigo que a gente gosta tanto. Eu dou uma horinha do seu dia, gente. Transforme esse momento que você poderia estar não fazendo nada em um momento de espalhar amor. Então a gente quer muito ver vocês lá, porque a gente está muito feliz. E espero ver vocês lá. Beijo! E não esquece de curtir esse vídeo se você gostou, deixar seu comentário e muito amor para a gente, porque a gente quer ouvir vocês também, sempre. E abraço logo no vídeo. Tchau!